Bom dia pessoal, estou com esse micro-ondas para consertar, vamos descobrir o defeito dele, porém olhando aqui dentro dele, olha como ele está queimado aqui, está vendo onde fica o magnetron, nem a mica tem mais, está queimado, então aqui eu já tirei por base de que é o magnetron, então eu acabei de abrir ele, já tirei o parafuso do magnetron, está até solto aqui, e olha o magnetron queimado, então aqui eu já vou fazer a substituição do magnetron, o defeito desse micro-ondas, vou trocar o magnetron e testar, mas aqui eu já testei todas as peças, capacitor, transformador e placa, e estão funcionando normal, então aqui é só a troca do magnetron, bom pessoal, está aqui o magnetron que eu vou fazer a substituição, tá, esse aqui estava nele queimado, e esse aqui é o que eu vou trocar agora, tá, vamos ver que ele está bem novinho, aqui ó, vou fazer o encaixe dele aqui, parafuso dele, pessoal, já fiz a troca do magnetron, tá, já coloquei os parafusos, já liguei tudo, coloquei o termostato de volta, tá bom, agora eu vou ligar ele na tomada, e vamos pegar, vou pegar um copo d'água para esquentar, só um minutinho, tá, vamos colocar aqui, vai, um minuto e meio, para ele sair fumaça, só para vocês verem ele esquentando, ó, falta 4 segundos, 3, 2, 1, vamos ver agora, Fumaça também? Vem lá. Dá para ver? Uhum. Prontinho, esquentou bem, o micro-nus pronto, tá, então defeito, lembrando, magnetron, troca de magnetron, tá bom pessoal, não se esqueçam de descarregar o micro-ondas antes de mexer na alta tensão, descarrega o micro-ondas, beleza? Obrigado a todos.